Hora de falar de moda e moda em promoção, direto aqui da Rabushi. Hoje nós estamos aqui no Iguatemi, no primeiro piso. E a Cassiane vai me ajudar, não é, Cassiane? Não, sim. Cassiane, tem muita coisa em promoção, não é? Sim, está toda a loja até 60%. Algumas peças até 60%. Eu não acredito. Sério? Então a gente vai falar, mostrar pra vocês alguma dessas peças. Aqui nessa Arara, só peças em promoção? Sim, somente peças em promoções. Olha essa saia short, que graça, não é? E o bom é que ela é um corte alfaiataria, mas... Sim, ela é super chiquezinha, não é? É, é bom pra ir pra balada. Olha aqui, ó, gente, tem shortinho atrás, tá? Quanto essa aqui, Cassiane? Essa aqui, ela é de R$159,00, ela está saindo por R$99,90. R$99,00. Tá, e os valores da promoção são só à vista, Cassiane? Não, dá pra... A rabuja, ela tem uma condição de pagamento super boa, assim. A gente faz parcelada até em 10 vezes, assim, de 2, e aceitamos todos os cartões. Por isso que aqui a gente pode fazer rancho, ainda mais em liquidação, não é? Ah, é verdade. Essas basiquinhas aqui em tecido mais nobre são ótimas, não é? É, na verdade, nós estamos até surpreendidas, assim, porque elas eram um valor de R$159,00, um valor mais agregado pelo corte, o tecido, e agora está super em ponta. Então, está R$59,90. Por quê? R$59,90. Bom, essa aqui é um super investimento, R$59,90. R$59,90. Isso aqui é uma blusinha que tu usa inverno e verão, ela sempre serve de base, não é? Que cores que tem esse modelo, Cassiane? Esse modelo, ela tem rosa, um tom rosa-nubre e preta. Tem esse aqui. Esse é outro modelinho, mas também está por R$59,90. Também? Sim. Então, vamos mostrar essas aqui. Olhem essa aqui, gente, que graça. Essa verde, que é igual, está linda também, R$59,90. R$59,90. E é preta que não pode faltar, né? Que é R$59,90. Não pode faltar. Eu acho, assim, ó, que pelo preço a gente tem que comprar todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. E daí... Ok, agora aqui nós temos essa aqui. Essa aqui eu adorei, essa blusa. Ela está bem despojada, né? Ela sai um pouco daquela questão, a linha trabalho, não dá para aproveitar. A cor dela também é vermelha e marcante, né? Quanto essa aqui é? Também está por R$59,90. Não, olha, gente, eu estou dizendo honestamente para vocês. Eu estou surpresa com esses preços, porque é difícil, né? Você comprar por esse valor. Nem loja de departamento. Essa aqui, Cassiane. Ela é de R$119,90, está por R$69,90. Que é uma blusa super arrumadinha. Mais fluida, né? Então... Não, sem falar, gente, na modelagem da Rabush, que é imbatível, né? Essa aqui... Ela também está por R$59,90. R$59,90. Bom, agora a gente vai falar num dos carros chefes aqui da Rabush, que são os blazers. E os blazers de vocês, assim, alfaiataria impecável. Não é? Quanto? Esse blazer de R$359, dá por R$259,90. Muito bom. Gente, um blazer, assim, com esse corte, a gente não compra ele por menos de R$600,00, R$700,00. Isso falando em preço bom, não é? Este aqui mais curtinho, mais ajustado. Esse ali era R$329,00, dá por R$259,90. Muito bom também. Essa estampa aqui é maravilhosa, né? É linda, né? Olha que amor, bem verão. Então é, né? E não sai de moda nunca, né? Não, esse aqui com aquela basiquinha branca, olha que lindo, gente. Olha aqui. Estão ficando amada. Quanto esse aqui, Cassiano? Esse ali, ó, tem que correr pra aproveitar. R$189,90. Não. Olha... Inacreditável. Então, esse vestido aqui, super feminino, ele favorece praticamente todos os tipos de corpos, ele cria cintura, ele deixa o colo mais bonito, além de ser um tecido muito gostoso, não é? Ele é uma viscose com leve lorete e tá por apenas R$149,90. R$149,90. Gente, olhem que lindo isso aqui. Lindo, né? Muito bonito. Com preço de custo, era o valor de R$300,00, praticamente os dois, não é? Esse aqui é um vestido que eu gosto muito, porque eu acho ele, assim, super prático de usar, acho ele fresquinho, ele é perfeito, assim, pra esse nosso calor de Porto Alegre escaldante. Quanto esse aqui? Ele é R$159,90. R$159,90. Agora, aquele tubinho que a gente tem que ter, que faz falta no guarda-roupa, que é uma peça temporal e que salva a gente em todas as situações. Esse ele era de R$229,00 e tá apenas R$159,00. Eu digo apenas porque realmente ela vai dar pra trabalho, pra sair, pra formatura. Com certeza, eu tô aproveitando muito. E esse vermelho, mesmo preço também. R$159,90. Essa aqui é uma outra peça que eu acho muito linda, que é esse macacão em lurex. Lindo, lindo, divino. Quanto esse aqui, sabe como você aqui? Ah, ele é R$179,90. R$179,90. Não, quando eu digo que tá dando pra fazer rancho aqui na Rabushi, eu não estou mentindo. Olha esse pretinho aqui, que amor esse vestido. Esse é um corte lindo, valendo os bolsos. Ah, esse aqui tá um amor, né? Ele de R$149,00 tá por R$99,90. Sério? R$99,90. E agora nós vamos pra sainha fliçada, que fica linda, com bota, com sandália, com tênis, cruzela com tudo. Pra tendência, né? Tá por R$129,90 apenas. Então, olha a Cassiane. Eu acho que a Cassiane tá até me mentindo. Vamos ver as calças jeans. É, esse modelinho, um corte com um friso pra alongar, tá por R$159,00. E esse modelinho mais mon, que é despojado, corte mais diferenciado, tá por apenas R$179,90. Lindas. E essas duas aqui, vamos finalizar com essas duas. Essa aqui, ela tá por R$199,00. Ela pega na coleção da proposta Clochard. E essa é, é claro, agora pro verão, que também tá por R$189,90. Então, muito bom. Lembrando pra vocês, assim, ó, que a Rabushi possui uma coleção de calças jeans pra todos os tipos de cortes, né? É. Eles têm elastano, da comodidade, conforto, e a cos é cosmed. Então, ela vai super bem. Gente, assim, ó, não é à toa que uma loja como a Rabushi tá há mais de 30 anos no mercado. Isso não é pra qualquer um. Então, a tão esperada promoção da loja da Rabushi chegou. É. Quem chega primeiro faz as melhores compras, não é? E aqui, é como eu disse, dá pra fazer rancho. Como a Cassiane falou, dá pra parcelar até 10 vezes. O que que é isso? Ah, tem quem vem aproveitar, né? Tem alguma Rabushi, deve ter, perto da sua casa, mas nós estamos falando aqui da Rabushi do Shopping Guatelinho Primeiro Piso. Música Música